S.O.I.T.S.O.I.T.S.O.I.T. S.O.I.T.S. Amor S.O.I.T.S. Amor S.O.I.T.S. Amor A violência foi violentada E me tornei enquanto um juvenil E quando traio a traição Você me diz 133 votações S.O.I.T.S. Amor S.O.I.T.S. Amor E eu te faço amor E eu te faço amor S.O.I.T.S. Amor S.O.I.T.S. 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 Montaniu Nós perdemos escravidas, atômicas Que, to, ga, baú Entre provas portáveis, você me dizia E eu te faço, amor 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 E eu te faço, amor